Galera, que bizarrice é essa que tá acontecendo agora em Chainsaw Man? Eu sei que bizarrice e Chainsaw Man são coisas que sempre andam juntas, mas tem certos momentos que o negócio passa um pouco dos limites, e isso aconteceu nesse capítulo. Bom, se você quiser saber qual é a bizarrice da vez, então fique comigo no vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 156 de Chainsaw Man. No capítulo passado, foi revelado que quando a Nailta conheceu o Denji, ela queria dar continuidade aos planos da máquina, mas ao conviver com o Denji, ela acabou mudando completamente. E do jeito como o capítulo terminou, ficou a dúvida se a Nailta se tornou o novo reforço do meu Vascão ou se de alguma forma ela conseguiu sobreviver. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo. E se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. O capítulo começa com a cobertura de um prédio pegando fogo e barulho de helicóptero passando. O Denji estava deitado na cama, observando o helicóptero sobrevoando o lugar. Quando ele se recordou do seu sonho com a Nailta, ele se deu conta de que não sabia onde ela estava e ficou preocupado com ela. Nisso, o Yoshida, que estava no quarto com o Denji, comentou que ele havia dormido bastante. Mas a grande preocupação do Denji era saber o que havia acontecido com a Nailta. Em um primeiro momento, o Yoshida ficou calado, até que respondeu que também não sabia o que aconteceu com ela. Denji se levantou da cama, dando a entender que queria ir atrás dela, mas deu de cara no chão porque o seu corpo estava fraco. Afinal, ele havia dormido por uma semana. Bom, se a segurança pública não sabe o que aconteceu com a Nailta, é porque eles não acharam o corpo dela. Então, existe uma esperança da Nailta ainda estar viva, já que eles não sabem o paradeiro atual dela. Agora, se ela ainda está viva, resta saber em que estado ela está e como ela conseguiu sobreviver. Eu já imaginava que o Fujimoto não iria dar uma resposta definitiva sobre a Nailta nesse capítulo de agora, porque ele gosta de manter o mistério, né? Mas como eu já disse, eu sou iludida e só acredito vendo o corpo. Se não tem corpo, não tem morte. E às vezes, até vendo o corpo cortado ao meio, eu acredito que o personagem não morreu. Quem entendeu, entendeu. Nesse momento, quando o Yoshida está olhando para o chão, ele parece estar meio cabisbaixo e talvez ele não esteja contente com aquilo que ele acabou de fazer com o Denji. Calma que eu já vou explicar. Provavelmente, ele estava seguindo ordens e não estava confortável com aquilo. E também tem um outro detalhe que eu já vou comentar. Enfim, Yoshida abriu a porta do quarto e avisou que deixou bem claro para o Denji, de um jeito que até um macaco entenderia, que ele não poderia lhe garantir uma vida normal caso ele voltasse a se transformar no Chainsaw Man. Como o Denji quebrou esse acordo, não havia mais nada que o Yoshida pudesse fazer por ele. Yoshida saiu do quarto, largando o Denji sozinho caído no chão, sendo que logo em seguida, ele perdeu a consciência. Do lado de fora do quarto, estavam alguns membros da segurança pública, todos devidamente uniformizados, incluindo a inútil da Fumiko. Nessa imagem, é importante notar que o Yoshida está segurando uma seringa. E nela, continha um sedativo que ele aplicou no Denji, fazendo com que ele voltasse a dormir mais uma vez. Nesse momento em que o Yoshida está reunido com os outros caçadores da segurança pública, percebam que ele está com o punho cerrado. Então, tudo isso que eu falei, me leva a crer que ele não queria ter colocado o Denji para dormir, e nem queria que o Denji tivesse que passar pelo que ele está prestes a passar. E esse enquadramento em que o Yoshida está sendo cercado pelos outros membros da segurança pública, me passou a sensação de que é como se ele estivesse encurralado em um canto, sabe? E me passou a impressão de que ele é o único que não concorda com o que iam fazer com o Denji. Mas eu não estou defendendo o Yoshida, até porque para mim está claro que ele é mais um cãozinho da segurança pública que obedece todas as ordens, aparentemente sem questioná-las, mesmo sabendo que eles estão errados. Eu só não entendo uma coisa. Por que o Yoshida é tão apegado a esse emprego? Se ele não está achando maneiro, por que ele não se demite? Enfim, fica aí o questionamento. O Denji dormiu por uma semana porque ele foi sedado durante todo esse tempo. E qual era o objetivo disso? Segundo a Fumiko, iriam fazer picadinho do Denji, literalmente no caso. Então, já que era assim, a Fumiko quis aproveitar a oportunidade para guardar partes do corpo dele. Ela queria cortar o cabelo e as unhas do Denji para guardar de lembrança como se fosse um item colecionável. Até porque o corpo dele estava prestes a se tornar propriedade do Japão. Ou seja, já que o Denji não obedeceu às ordens da segurança pública, decidiram descartá-lo como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um objeto qualquer que não tinha mais serventia, ignorando completamente que o Denji ainda é um ser humano. Isso é um detalhe que talvez nem todos que leram o capítulo se atentaram, mas é muito importante perceber que, de uma hora para outra, o Denji se tornou algo desprezível para a segurança pública. Eu sei que ele não é um ser humano normal, que ele é parte de demônio e faz umas bizarrices quando se transforma no Chainsaw Man. Mas ele ainda é humano e estava sendo descartado como lixo. E isso que eles resolveram fazer com o Denji é muito bizarro. Outra coisa, vocês perceberam que a Fumiko estava sorrindo quando falou que queria guardar partes do corpo do Denji como se fosse um souvenir? Até o Yoshida achou bizarro esse descaso da Fumiko, porque ela não estava se comportando como uma fã do Chainsaw Man. Pelo menos na minha cabeça, quem é fã do Chainsaw Man iria querer protegê-lo e não querer pegar pedaços do Denji e guardar num potinho, né? Bom, pelo menos pra mim é muito bizarro. Olha, tá muito difícil defender a Fumiko, viu? Depois de tudo que ela fez, ou melhor, deixou de fazer, ela agora resolveu tratar o corpo do Denji como se fosse um item colecionável, tipo uma figurinha ou uma moeda, sabe? Enfim, até aqui o capítulo já tá bem bizarro. Mas calma que vai ficar ainda pior. Denji teve um sonho com o Potita, dizendo que logo iria acordar porque ele tinha que salvar a Naita. Mas o Potita disse, salvar? Como você pretende fazer isso sem as suas pernas? E então, o mangá cortou pra um painel bizarro em que o Denji estava deitado em uma maca, com a sua perna direita amputada. E reparem que tem vários cintos prendendo o corpo do Denji. Inclusive, tem um cinto prendendo justamente a cordinha no peito dele. Então, ainda que ele acorde durante a cirurgia, ele não vai conseguir dar partida ao motor, mesmo se puxar a cordinha com os dentes. Em seguida, apareceu o cirurgião com um serrote na mão. Sinceramente, eu nem sei se esse é o nome do negócio, mas eu vou chamar assim. E aí, o cirurgião usou esse serrote pra amputar a perna esquerda do Denji. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, sempre tem como piorar. Essa não é a primeira vez que estão amputando as pernas do Denji. O cirurgião já fez isso 26 vezes. Repito, 26 vezes. E conforme iam cortando, eles iam embalando as pernas do Denji. E se essa é a 26ª perna do Denji que estão cortando, é porque deram sangue e ele se regenerou. Mas qual é o objetivo de fazer isso? Isso é algum tipo de experimento? Eles vão vender pedaços do Chainsaw Man no Mercado Negro? Sei lá, mano. Eu só sei que isso é muito bizarro. Cara, coitado do Denji. De qualquer forma, o Denji foi submetido a esse tratamento forçado porque ele passou a ser considerado um demônio. Não podemos negar que a máquina sempre deixou claro pro Denji que os cães inúteis, no caso, os demônios da segurança pública que não colaboravam, eram eliminados. Dentro da sala de cirurgia, tinha um caolho fumante da segurança pública. Saudades, Himeno. Que estava acompanhando todo o processo. E ele estava ali pra garantir que iria matar o Denji caso ele tentasse fugir dali. Mas afinal, que lugar era aquele? Eles não estavam em um hospital normal, mas sim no centro de detenção de demônios de Tóquio. Ali era uma espécie de fortaleza, já que nenhum demônio conseguiu escapar desde a sua fundação. Até agora, né? Porque isso está prestes a mudar. Esse lugar é uma espécie de impeldão, né? Por mais que eles tivessem receio de que o Denji poderia tentar fugir, a segurança pública acreditava que aquele lugar era seguro. Afinal, tem vários funcionários armados trabalhando em tempo integral e também nunca houve nenhum incidente naquele lugar. Nem mesmo quando houve aquela proliferação de Chainsaw Man. Então, a menos que haja uma guerra, aquele lugar era muito seguro. Se Fujimoto falou em guerra, eu acho que ele deixou nas entrelinhas que quem apareceu na frente desse lugar foi a Asa, ou a Yoro, né? Sendo que ela usa meias pretas. E pela narrativa de que ali é muito seguro, me parece que quem apareceu deve ter a intenção de invadir esse lugar para salvar o Denji. E a Yoro tem condições de fazer isso, já que ela está muito mais forte agora. Mas já que estamos aqui para teorizar, saindo um pouco do óbvio, a garota que está aparecendo para salvar o Denji pode ser a Rizzi, já que ela também usava meias pretas. Eu aposto que é a Asa por conta da referência à guerra e também porque o tênis que ela usa é bem parecido com esse do final do capítulo. Mas seria irado se a Rizzi voltasse e salvasse o Denji desse jeito, né? E ela tem total condições de bombardear aquele lugar e resgatar o Denji. E se a Nayuta ainda está viva, possivelmente essa garota que apareceu no final do capítulo para salvar o Denji deve ter salvado também a Nayuta. Nesse ponto, eu acho mais provável que tenha sido a Rizzi porque a Nayuta apagou as memórias da Asa, né? Então ela nem deve lembrar da aparência da Nayuta. Mas como a Rizzi saberia disso? A Rizzi teve treinamento, então talvez ela já estivesse de olho no Denji ou andou reunindo informações. Além de ter o argumento de que ela começou a gostar do Denji, não podemos esquecer que o Denji deixou a Rizzi escapar. Então ele poderia ter entregue a Rizzi para a segurança pública, mas na real ele queria fugir com ela. Então eu acho que ela se sente em dívida com o Denji. Mas na sua opinião, quem foi que apareceu no final desse capítulo? Asa, Rizzi ou uma outra pessoa? Comenta aí! De qualquer forma, é muito interessante que esse capítulo conversa bastante com o capítulo 133, que foi aquele capítulo em que o Yoshida proibiu o Denji de se transformar novamente no Chainsaw Man. E tem dois pontos interessantes. O primeiro é que parte dos manifestantes estavam pedindo para a segurança pública tratar o Denji como se fosse um demônio e eliminá-lo. E justamente isso aconteceu nesse capítulo. E o outro ponto é que só não mostraram o cadáver da Naita pro Denji porque eles nem sabem o paradeiro dela. Se soubessem, talvez já tivessem matado a Naita ou pelo menos tentado. E o último comentário é com relação ao nome do capítulo, que é Tatatatá Rindindindindzrm. O Tatatatá me parece que é uma referência ao barulho do helicóptero, enquanto Rindindindzrm representa o barulho do serrote que ficou cortando a perna do Denji. Eu quis voltar nesse assunto agora que acabou o capítulo porque reparem numa coisa. Parece que do lado de fora tá rolando um certo caos. Tem helicóptero passando e a cobertura de um prédio tá em chamas, o que é condizente tanto com a Ioro, Rizzi ou membros da igreja atacando o terror. O mais importante aqui é entender que mesmo uma semana após o incidente com o Chainsaw Man fake, as coisas não se acalmaram completamente. Semana que vem teremos capítulo e vai começar o arco de Impel Down versão Chainsaw Man. E se você curtiu o vídeo, eu te peço pra clicar no like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações pra que você seja avisado quando sair o próximo review. E se você tá sempre perdido e nunca sabe quando sai capítulo novo, é mais um motivo pra ativar as notificações, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!